Ser um defeito para você, ajudou ou contribuiu na sua formação pessoal? Que aprendizado você guarda dessa experiência? Aprendi sobre relacionamento de pessoas, né? Porque não tem, não sei, tem a hierarquia dentro, tem coordenador, isso, mas seria líder, mas entre os dançarinos, muito relacionamento para você e estar dedicando muito tempo para treinar, para um objetivo só. E aí cada pessoa tem uma cabeça diferente também, então, isso foi bem legal, né? Todo um processo dessa formação, né? Amizade, você está aprendendo, ao mesmo tempo, uma hora, você está ensinando. Então, essa parte de treinamento, biografias, essa organização chega a aprender, formação pessoal, né? Aprendi bastante. Porque assim, tudo bem, aí você aprendeu isso como dançarino e hoje sua profissão é? Sou médico agora, do trabalho, faço mal. Aí, mesmo assim também, né? Você vai percebendo que a cabeça das pessoas são diferentes. Tanto que, às vezes, a patologia é diferente, ou pode ser igual, mas o jeito que a pessoa lida com a doença é diferente. Então, quer dizer que a dança ajudou também? Não, aprende a como, como fala, na parte da dança você aprende a trabalhar junto, em equipe. É isso. Não dá para ficar meio separado, treinar em grupo, não vai fluir, não sobe tão rápido isso no grupo. O grupo é um grupo, tem que ser um todo, né? No final, a agrafia, ela está atinindo junto. Então, esse trabalho junto, você aprende a... Como fala? A não ficar bravo, né? Esse relacionamento. Intrapessoal, intrapessoal. Você aprende como falar também a linguagem. E isso muda bastante. Isso continua aprendendo ainda no trabalho também. No dia a dia também. É isso. É... Nessa forma como que eu vou aplicar no meu cotidiano. Seria o tratamento com a equipe da saúde que eu tenho. Entendeu? Conversar de igual para igual com o enfermeiro, com o técnico, com o faxineiro que limpa todo dia lá. É uma equipe. Então, tem que ser em conjunto. Não tem... Não tem... Não tem... Não tem conceito, não é isso. Cada setor é importante. Cada um está fazendo a sua parte. Porque se um não fizer, atrapalha e mexe com o ambiente todo. Então, essa forma de tentar sempre ser unido, a sinergia, isso é legal. Sinergia. Inclusive, tem uma coreografia no grupo que se chama Sinergy, né? Que... A da coreografia, a Sinergy, eu acho muito legal a montagem porque ela dançando individualmente... Não parece uma coreografia, não parece uma dança. Só que, em conjunto, todos os dançarinos aí formam uma coreografia, um molde da dança. Principalmente aquela... Não sei o nome da coreografia em si. Sinergy. Não, não, não sei, sim. Mas a primeira parte, né? A primeira parte, eu acho... Mostra muito, muito bem isso. Porque você ensaia... Eu nunca peguei essa coreografia, mas eu vi o pessoal ensaia. Você vem ensaiar individualmente, o movimento é simples. Só que você fala, ué, mas tá estranho, entendeu? Ué, parece ser legal. Só que aí você vê o conjunto, cada um faz uma parte diferente. Então, aí fica essa... Eu trabalho em equipe, né? Ajuda muito também. Ah, e por que que você parou de dançar no grupo? Por que saiu assim? Por que que saiu? A minha parada foi um motivo de escudo e logística também. Fui estudar em Minas. Era difícil vir todo final de semana, né? Pra vir treinar também. Demorava oito horas pra chegar em São Paulo. Então... Difícil. Foi difícil pra desligar. No entanto, não teve nenhum dia oficial. Não fiz despedida. Nada. Porque... Não queria sair. Também. Né? Vai fazer o quê? Aí, conforme vai indo o ano, sabe, tem as provas. Não dá pra voltar todo final de semana. Porque, além de sair caro, mas o tempo não ajuda, né? É muito tempo perdido no ônibus. Então, aí, fui mudando, mas... Lá, representantes de dança também, né? Conheci o pessoal lá que dança, do hip-hop, JF Crew. Uma festa. No entanto, que teve uma roda lá. Entrei pra brincar. Pop. Aí, acabei conhecendo o pessoal. Essa turma aí também. Então, tinha uns dois MCs também. Então, eu achei legal. O japonês que tá em Minas, que dança hip-hop. E conheceu a galera. Olha que bom. O japonês que fazia medicina, né? Muito legal. Até hoje, né? Acontece, né? Vou fazer... Já teve um caso lá de exame admissional. Eu tava examinando a pessoa na anamnese e perguntei pra ele, né? Qual que é o seu hobby do dia a dia? Qual é o danço? Você deve ser o quê? Ah, hip-hop. Você é b-boy, né? Ah, sou b-boy. Ah, que legal. Aí, já comecei a falar. Você conhece. Wesley Langs, Ken Swift. O pessoal da antiga. Eu não sabia. Ah, além da parte da saúde que tem bronca, tem bronca na parte do hip-hop. Escrevi os nomes e falei, não vai estudar o que você tá dançando, meu filho. Você não sabe o que você tá fazendo. Você tem que saber a raiz. Você tem que saber como que foi criado. Pra vir com o negócio simples, você dá respeito. Isso que é legal. Tem que ter começo, meio e fim. Não é só um move. Não é só... Freeze, Circe, Ense e Cabo. É a dança do meu filho. Tem que ter essa parte completa. Então, a criação, você saber a criação, eu acho que é importante. E, já que você viveu tudo isso, do que você sente mais saudade de todo esse período que você dançou no grupo e fez parte de tantas coisas? Do que você sente mais saudade? Além de estar com o pessoal, que é legal. Mas o palco, a energia do palco é a saudade. Aquilo é legal. Principalmente os bastidores, de frio na barriga, você gritar o nome do grupo antes de subir, que aí sobe uma energia, tudo junto. Como é que é o grito aí de guerra? Como é que é o grito aí? O quê? Ah, é um, dois, três, defesa. Não é 5, 6, 7, 8, não? Nem um, dois, três, quatro? Eu não lembro. Você não é defesa. Não, é um, dois, três, defesa. E o final, né? Quando eu apresento toda aquela energia, eu acho que é muito legal. A saudade. O pessoal, entendi. Os treinos, sempre tem coisa engraçada, né? Isso é o final mais saudade. E... Bem, hoje você é um The Face Forever. Pra você, qual o significado de ser um The Face Forever? Amigos, né? Amigos que a gente conviveu, ou pelo menos conviveu, quase 7, 8 anos, todo final de semana, treinando. Então, é uma boa parte da minha vida, junto com esses companheiros, né? Então, eu acho... Esse Forever é amizade, né? Amizade fica. Isso eu acho legal. E vai ficar. Tem jeito. E... E dentro dessa história de The Face Forever, justamente, você acabou de... de participar de uma apresentação, né? Que foi importante pro grupo, né? O grupo, ele nasceu em 1993, e justamente essa última apresentação, justamente, tinha o título de Last Show. O último show seria a despedida, né? Do The Face. Vamos falar que é o fechamento de um ciclo. E você participou dela. E ao mesmo tempo, essa apresentação, ela surgiu. Você é uma das pessoas que me tem mais intimidade, porque justamente você convocou, né? Justamente comigo, né? Você convocou o pessoal pra dançar, né? Então, como é que... Como é que você se vê, né? Ter participado desse último show do The Face? Convocar, eu não convoquei, não, né? Foi a ideia da minha noiva, né? Ah, né? Minha noiva que deu a ideia de... Eu não vou falar com essas mudanças na última vez, né? Nem eu tinha pensado nisso. Nossa, dançar? Sei lá. Depois de tudo, faz tempo, né? Fazia 12 anos que eu dançava. Nossa, mas na hora, eu falei, ah, se juntar, aquele mesmo pessoal, eu falei, ah, aquela energia, ah, pela última vez, acho que vale. Então, foi legal. Os treinos foram tranquilos, teve estresse também, como sempre, todo treino. Mas... bem gratificante, né? De novo, aquela nostalgia de dançar no palco, essa energia. Mas, é... É legal. Fui encontrar toda semana, né? Durante a semana, duas vezes por semana, no treino, naquele período de duas horas, o pessoal aqui só se encontra pra dançar, né? Isso que é... que é... que é legal. Ter essa nostalgia. Foi difícil, hein? Foi difícil. E por quê? E por quê? Porque nas últimas semanas... Por quê que foi difícil dizer? Nossa, porque normalmente a gente era rigoroso nos treinos, né? Uma vez na época que treinava, que isso? Um mês, já tá pronto, né? Tá todo mundo já conversando e dançando, né? Esse eu achei desesperador, Einstein. Foi desesperador? Que isso? Mas tava dentro do planejamento, porque começou em novembro. Ah, mas... Começou em novembro, apresentação foi o dia. Foi dia 28 de janeiro. 28 de janeiro. Dois meses só. Dentro desses dois meses, até ter todas as respostas do pessoal começar a montar, já tava faltando quase um mês, né? Aí dentro desse um mês, eu ia viajar durante uma semana. A Fabi ia ficar duas semanas fora. Nossa, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? No entanto, aqui tá... dois dias antes da apresentação, o pessoal do ensaio deu branco. Um errando cada parte. Até o Einstein. O Loran. Aí eu falei, vai dar ruim. Aí chegou no dia da passagem de palco, tem mais um integrante que foi ensaiar na passagem de palco. Dois meses, nem apareceu na caixão, mãe de lá também. É que foi o Giba, porque ele mora em Jundiaí, né? Só que o rapaz queria só que o rapaz queria tanto participar e foi o único, né? Foi gravado, tanto que um dos treinos foi gravado, né? Justamente pra ele... O mais melhor, né? O que a gente que participou do grupo. No final, tudo dá certo, né? Não sei como, né? Na passagem de palco, eu não machiquei. Fui fazer uma coisa que eu fazia muito básico na época. Só que esqueceu da idade. Vai, né? Só que esqueceu da idade, né? Nossa, só batia as costas. Eu achei que não ia dançar, não. Não tá conseguindo nem entrar no carro, tomar banho direito. Nossa, difícil. Calça-tênis. Aí, no dia do... Antes de dançar, o Shoichi me ajudou com a cultura massagem. Eu tomei remédio, salompas, as coisas do Japão lá também. Vai tudo. Na força que deu, viu? E valeu a pena? Ah, não. Valeu a pena. Legal. Mas dá pra ver no vídeo que eu tô sofrendo. Não. De sete anos, nunca dancei machucado. Com dor? Nunca. Difícil, hein? Contundido. Essa foi a primeira e a última pra nós. É, justo... Justo hoje não vou conseguir dançar? Ah, não. Vai na força. Que deu, né? E aí, o que acontece? Então, assim, valeu a pena e ao mesmo tempo você sabia que você tava fazendo parte daquilo que seria a última... Que é, né? Que foi a última apresentação do grupo, né? Qual a sensação que ao mesmo tempo que você viveu dois meses, se reviveu, né? De várias emoções. Como era ao mesmo tempo saber que seria... Pelo menos nessa circunstância dentro do que nós chamamos de face seria pela última vez, assim? Não. O dançar não foi legal. O que eu acho triste é o fechamento do ciclo. Isso eu acho triste, né? Porque... Tinha tudo pra continuar e ter sucesso. Infelizmente, conforme foram os anos, aí não deu certo, né? Fechou. Essa é a parte que eu acho triste, mas... Eu acho... Eu sinto honrado de ter participado dessa última apresentação de uma história desde 93, né? Vários campeonatos brasileiros, o grupo no meio da dança é conhecido. A gente conseguiu construir isso, Participei sete anos desse processo. Achei muito legal. A gente começou na dança no metrô, na rua, sem espelho, com pilha, um radinho de pilha. Pra não gastar pilha, a gente usava caneta, pique, pra voltar as fitas. Nessa situação, pra gente conseguir tirar até o Mundial, eu acho que uma pena tá acabando. Então, mas acontece, mas ao mesmo tempo, mas assim, mas ao mesmo tempo existe um sentido, porque essa apresentação, por mais que a gente... Qual a verdade? Essa ideia surgiu justamente porque um dos integrantes, justamente o integrante fundador do grupo está... está se despedindo e por isso que surgiu a ideia da apresentação sugerida por a sua... então assim, aí o que acontece? Esse fechamento do ciclo tem a ver também com a fundação de um dos integrantes do grupo, não vai estar mais presente. E aí eu acho que eu já emendo nessa última pergunta aqui pra você. Quem é o Weister? O Weister? Amigo, tem moça pra caramba. Ela é louca, cabeçada dura. É isso. Mas eu acho... Amigão, sempre foi presente na parte da colônia, dança, sempre foi protetor dos integrantes. a colônia na época tinha muita briga também. Isso... achava muito legal que o Weister protegia mesmo, né? O grupo, sempre foi contra a violência, no entanto que gente que queria dançar e era no meio de briga, ele exigia, né? Ou você briga ou você dança. Não tem os dois. Então, isso... acho legal, né? Sempre foi da paz, sempre foi protetor, né? Paizão também, porque era sempre mais velho que o pessoal. vai vir há 10 anos mais novo que você, né? Ah, tem moço. Tem moço. Difícil. Você tem que... tem que ajudar a melhorar. e por último, você quer mandar alguma mensagem aí pra galera, pro pessoal, bem, pra os que participaram, os que não participaram, pra todos, pra galera que já dançou do seu lado, que não pôde ser presente na última apresentação, pessoal, sei lá, por motivos múltiplos, você quer mandar uma mensagem pra galera no geral aí? No geral? É, que todo mundo que passou pelo grupo esteja bem, né, que apareça, porque quem tá vivo aparece sempre, né, não apareceu nesse, no dia do last show, mas a história, todo mundo tem as lembranças. Então, um dia que encontrar na rua, cruzar, pelo menos a gente se cumprimentar, lembrar um pouco, conversar, mesmo que seja cinco minutinhos, mas é um conhecido que passou pelo grupo. Então, um abraço pra todo mundo e energias boas pra todo mundo. É isso aí. Então, esse é o Roger. Obrigado, Roger. Valeu, hein, cara. Foi demais. Obrigado, Roger.